Estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, engenheiro de 21 anos, filho de um médico de orim de uva, foi preso essa madrugada depois de atropelar um motociclista na BR-153 em Rio Preto, rodovia da morte, mais uma vez matando uma pessoa. Olha só esse carro aí, pessoal. Esse é o carro em que estava esse engenheiro que estava com a cara cheia de cachaça e depois foi para a rodovia. O que aconteceu? O rapaz dirigia o carro que a gente estava vendo quando atropelou o motociclista de 41 anos. Foi bem pertinho ali da base da Polícia Rodoviária Federal. Para quem é da região de Rio Preto sabe do que eu estou falando. O suspeito fugiu e foi abordado somente em Nova Granada. Ele estava visivelmente bêbado e, segundo os policiais, o engenheiro disse que atropelou um cachorro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que havia bebido. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a central de flagrante de Rio Preto, onde permanece preso. O motociclista está internado no HB de Rio Preto e o estado de saúde dele é considerado grave.